A 40 quilômetros de Copenhagen está a cidade de Roskilde, que mais uma vez emprestou o nome e abrigou um dos mais concorridos festivais de música pop do verão europeu. A edição 2008 do Roskilde reuniu dezenas de artistas de estilos e portes variados, divididos em cinco palcos, tocando para milhares de pessoas durante quatro dias. O blues e a soul music celebrados por Solomon Burke, a pegada folk rock inconfundível e sempre arrebatadora de Neil Young, a rave monumental dos Chemical Brothers, o apocalipse do Slayer e o melhor show do planeta, até que alguém desbanque o Radiohead nesse quesito, garantiram boa parte das horas e mais horas de sonoridades e momentos inesquecíveis do festival. Pode parecer exagero, mas falar apenas dos artistas principais seria pouco para descrever a grandiosidade, organização e tantas outras peculiaridades e sensações provocadas por um festival tão incrível como o Roskilde. A gente está aqui de fora da área do festival de Roskilde e como vocês podem ver, a melhor maneira de se chegar ao festival não é de carro, é de bicicleta mesmo. A gente está aqui de fora da área do festival de Roskilde e como vocês podem ver, a melhor maneira de se chegar ao festival de Roskilde e como vocês podem ver. Se a primeira impressão fosse aquela que impregnasse mesmo a nossa memória, as lembranças do Roskilde resgatariam sempre os acordes ruidosos de uma banda comum de metal que, para variar, reuniu centenas de seguidores fiéis até na Dinamarca, a trupe galesa Bullet For My Valentine. E o que você quer ouvir aqui? Não tem nome específicos, apenas Electronica. O que eu quero ver agora é o Solomão Burke, e também posso dizer isso para todas as pessoas do mundo, eu estou realmente desculpado que isso é, você sabe, olha e veja o público, por favor, com a câmera. O garoto sueco estava enganado, rapidamente a tenda que abrigava o palco, a arena, ficou estupidamente lotada para a missa em forma de show celebrada pelo pastor e soulman Solomão Burke. O que eu quero ouvir agora é, agora eu vou ouvir Judas Priest. Com 175 bandas no festival, cada show é uma surpresa. A gente acabou de sair do palco onde está tocando o Solomão Burke, e aqui no palco principal está tocando o Judas Priest, que após 40 anos de metal ainda atrai muito de dois. O Padre Judas O Padre Judas não foi o único a desencadear o Solomão Burke, e aqui no palco principal está tocando o Solomão Burke. a seita metal no Orange Stage, o palco principal, em direção ao inferno, Tom Araia e companhia tentaram mais uma vez antecipar o apocalipse. De volta ao caminho celestial no palco arena, o Goldfrap concentrou bom público para despejar canções que pareciam odes a elfos, gnomos e outros seres das florestas novas. As florestas nórdicas, se é que eles existem. A $2. O Kal tek Se evitação Se apoii Se patterns Se aproxs Se rompes Se emocion Se camclic Se manifest 3 é Se Qualquer brasileiro esqueceria facilmente a apresentação morna do Kings of Leon por aqui em 2005, diante do show arrasador dos norte-americanos em solo dinamarquês. Com uma plateia fanática nas mãos, ficou fácil para o grupo não só tocar os hits, como abrir uma brecha no repertório para mostrar novas canções. Música 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 Qual foi o melhor show até agora? Judas Priest foi o melhor show até agora. Essa é a minha segunda vez no Ross Guild e eu estou aqui para Neil Young. Aqui no Ross Guild resolveram transformar aquele local em frente ao palco, num espaço um tanto mais democrático do que as famigeradas áreas VIP. Para você ter uma ideia, essa aqui é só a fila para assistir Neil Young, show que começa depois do Judas Priest. Música 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 Realmente? Por que? Porque eu quero ver Neil Young tão perto do que eu posso. O Neil Young não ter algum caráter histórico. E a apresentação do músico no Raskild não foi qualquer uma definitivamente. Misturando trechos elétricos com outros mais acústicos, novas e velhas canções iam brotando num equilibrado repertório representadas por pinturas expostas num cavalete em cima do palco. E aí galera, a gente tá aqui no Raskild, a gente é do Brasil, a gente tá aqui no OLEON assistindo Cat Power. A gente tá aqui desde terça-feira, segunda-feira, vai curtindo o festival, a gente tá... é uma das melhores experiências que já tive na minha vida já, porque você consegue encontrar qualquer tipo de pessoa aqui. Quem se deliciou com o show de Neil Young certamente curtiu também o da cantora Cat Power, já que ela passeou à vontade pelo território sonoro de Young e com isso disputou as atenções de uma tenda ODEON completamente lotada. Cat Power só teve o azar de enfrentar alguns problemas técnicos durante sua apresentação. Azar porque, tecnicamente falando, quase todos os shows do Raskild estiveram próximos da perfeição. Tchau! 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 No hall das surpresas, vale destacar o show dançante e nervoso do Yes Sayer, comandado pelo carismático vocalista Chris Keating. Encontramos aqui uma portuguesa no Roskilde, a Maria que está fazendo intercâmbio. É a primeira vez que você vem no Roskilde? É, primeira de todas. O que você está achando? Cheguei mesmo há bocadinho, mas estou a adorar. Acho lá ser bonito. Então vivei os Radiohead hoje, cheguei mesmo há bocadinho. E lá estava Tom York, à frente da maior banda do planeta desde 97, ano em que foi lançado o Ok Computer, a obra-prima do Radiohead. Som, luz, repertório, tudo absolutamente perfeito e inesquecível, coroado ainda com um belo anoitecer em tons de azul. Não sei qual foi melhor para mim, mas todos os dias eu tinha o meu favorito. Então, no primeiro dia foi o Radiohead, e no frio foi o Grindelman, e para mim foi surpreso, porque eu não sabia que ele ia vir. Eu esqueci de que o Nick Cave ia vir. Na categoria audiovisual, o Chemical Brothers só perdeu mesmo para o Radiohead, o que não parece ter significado nada para a numerosa multidão visivelmente abduzida pela dupla inglesa. Ok, e todo mundo está no Chemical Brothers, por que você não está? Porque eu vi eles no ano passado, e eles são todos os mesmos, todos os mesmos, todos os mesmos. Você sabe, apenas o mesmo show. É bom para a primeira vez, mas não é para a segunda vez, é boboçante para a terceira vez. Black Mountain é melhor. Eu gosto de Black Mountain. Black Mountain é melhor. Black Mountain é melhor. Após centenas de shows e muito calor durante os quatro dias de festival, veio a chuva e a última atração do Roskill de 2008, o rapper Jay-Z. Só para chover no molhado, vale insistir no clichê de que a chuva caiu mesmo para lavar a alma de um público que ainda encontrou forças para seguir o rapper na coreografia, não menos clichê do Put Your Hands In The Air.